Estamos de volta com o Bora Nordeste e agora a gente vai até Palmeira dos Índios. É que se estivesse vivo, Graciliano Ramos teria completado 129 anos no último dia 27 de outubro. O escrito alagoano, que levou o nome do nosso estado para o mundo inteiro por meio de grandes obras, como Caeteres e Vidas Secas, por exemplo, é uma presença constante em Palmeira dos Índios. Inclusive foi prefeito de lá e deixou um grande legado cultural. A reportagem é do Henrique Interaminense, do nosso parceiro, o portal 7 Segundos. Graciliano Ramos está presente por toda a cidade. Não é para menos, o autor do best-seller Vidas Secas foi prefeito de Palmeira dos Índios e deixou um grande legado. No Museu Chucuruz, que guarda muitas riquezas culturais, é possível encontrar resquícios da passagem de Graciliano pelo município. Aqui a gente tem um quadro com um trecho do primeiro relatório dele quando prefeito e aqui a gente tem foto dele quando prefeito de Palmeira dos Índios. O mandato dele, ele realizou grandes feitos aqui em Palmeira. Um dos mais notáveis foi a soltura de alguns presos para a realização de estradas e pontes em Palmeira dos Índios. Mas é aqui no Museu Graciliano Ramos, que está fechado no momento para a reforma, que pode-se encontrar um acervo maior do escritor. Foi aqui que ele morou durante anos e começou a escrever grande parte de suas obras. A primeira delas, Caetés, que tem Palmeira dos Índios como cenário. Caetés foi um romance onde Graciliano Ramos retrata Palmeira dos Índios da década de 30 do século passado. E aí